Salve galera, Douglas Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Flash Day Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui o vídeo atualizado de como que faz para você estar trocando as habilidades dos cachorros E assim consequentemente você está conseguindo a habilidade que você deseja e também o cachorro amigo de verdade Esse bug ele vai mostrar que antigamente era só você modificar o cachorro e colar pasta E as habilidades do cachorro mudavam normalmente Porém a Kefir fez uma correção e agora a gente tem que fazer esse novo método aqui Por isso que eu sempre falo para vocês aí na live Já expliquei, porém agora eu vou deixar o vídeo aqui bem detalhado mostrando para vocês como é que faz O que eu aconselho você fazer é juntar um monte de cachorro Eu não estou com a quantidade muito boa aqui de cachorros ainda Porque toda hora aparece aquela missão maravilhosa de criar três cachorros E toda vez que eu estou guardando os cachorros para gravar esse vídeo aqui para pegar o amigo de verdade Eu não consigo, tá galera? Por conta dessa missão aqui, peraí que eu coloquei esses... Oxi, por que eu coloquei esse cachorro aqui para cá? Deixa eu trazer ele... Colocar ele para baixo Acho que eu fiz o troques aqui, né mano? É embaçado a gente ficar mexendo nesses cachorros aqui Deixa eu fazer o troques Pronto, vai para lá E o bug, esses três cachorros que eu coloquei de nível 3 Eles vão vir à categoria de level 3, tá? Esse aqui vai vir ao level 3 também E esse vai vir ao level 3 também, tá? Essa forma que eu vou trazer para vocês Funciona também para você pegar o amigo de verdade Você vai testando aí Eu vou trazer um vídeo atualizado pegando o amigo de verdade dessa forma, tá? Porém, aqui os meus cachorros estão todos subindo para o level 3 ainda Não tem como eu mostrar aí pegando o amigo de verdade Só quando eu conseguir um cachorro de nível 4 Aí quando você pega o cachorro de nível 4 é sucesso Você faz esse procedimento aqui que vai ser de boa Eu vou mostrar para vocês primeiro aqui, tá? Vou abrir normal, não vou fazer bug nenhum aqui, tá? Tá, galera, ó, tá sem comida aqui também na caixa Mano, tá sem nada, tá normal aqui Os cachorros eles vão crescer naturalmente aqui Conforme a gente fez a evolução dele lá nos vídeos anteriores Com ração, né? Coloquei até um aqui, é, astúcia e tudo mais Esses aqui eu não vou... Eles são cachorros até fracos, né? Mas tudo bem, deixa eles aí, tá? Então vamos evoluir esse daqui de level 3 primeiro, tá? Marca as habilidades que ele vai vir, galera Ó, veio de level 3, tá? Então ele vai vir aqui, guarda Veio essas habilidades aqui, beleza? Normal Esse aqui também vai vir de level 3, tá, galera? Vai vir com essas habilidades aqui, ok? Vocês marcaram aí Vou marcando as habilidades que estão vindo aí, tá, galera? Level 3 também E veio aqui, ó Três camaradagens, tá? Então o... E o... As habilidades elas funcionam dessa maneira, tá, galera? Você abre um cachorro Vai vir uma habilidade Você abre o segundo cachorro Vai vir a habilidade nele, tá? Então se você mudar essa ordem Essa habilidade aqui Eu... Peraí que eu vou explicar um pouquinho mais Pra não ficar meio confuso Vamos abrir esses três aqui, ó Vamos abrir todo o astúcio, tá, ó Level 3 Viu essa habilidade, astúcia 1.25 É a maior astúcia que a gente consegue, tá? Esse cachorro aqui já poderia ficar junto comigo aí Que ele tá sucesso demais E o meu Husky É... Husky não, o Kord, né? Kord aí, ele veio com... Líder 5, tá? É... Aumenta... Não, quer dizer Itens Sardos de nível 5 E astúcia Viu 1 ponto, tá? O level máximo é 1.25 Tá, galera? E esse aqui também Ele vai vir level 3, tá? Então essas foram as habilidades O procedimento que você... Que eu vou ensinar aqui agora, galera Foi só pra mostrar aqui As habilidades aqui que vieram, tá? Marca aí E agora eu vou ensinar como que faz Pra mudar essas habilidades Se eu só colar pasta, galera Essas habilidades não vão mudar Elas vão vir as mesmas, tá? Pois elas já estão pré-determinadas A vir essas habilidades aqui, tá? O que que eu vou fazer? Vou fechar o jogo, tá? Completamente Cara, eu vou ensinar do zero aqui Já tem vídeo no canal Ensinando a colar pasta, tá? Porém, eu vou fazer do zero aqui, ó Vou fechar o jogo completamente, tá? Beleza Tem um aplicativo aqui de colar pasta Você pode estar limpando dados também Não aconselho você estar fazendo A limpeza de dados Mas se você gosta de fazer Não tem problema, tá? Vou fazer a colagem de pasta aqui Normal, beleza? Copiei aqui Ok Fiz a colagem de pasta aí Normalmente Certo? Tem vídeo no canal aí Bem explicativo Como é que faz Nesse caso você não conhece E vou abrir o jogo, tá? Agora eu vou fazer o corte Aqui nessa parte Até o jogo abrir E já volto com vocês Com a explicação de como que funciona Pra mudar aqui Essas habilidades Tá certo? Tô supor Galera Considere deixar seu likezão aí também Pra fortalecer, tá? Se tá chegando no canal Através deste vídeo aqui, ó Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Vamos lá E prontinho, galera Já colei pasta Agora eu vou entrar aqui Novamente Que tá que traga Os cachorros Voltaram E agora eu vou explicar Pra vocês como que funciona Aí o bug, tá? Por isso que eu falei Que vocês precisam De bastante cachorro De preferência Cachorro de level 1, tá? Tem alguns aqui Que vão vir level 2 Também não tem problema Mas por isso que é bom Você juntar um monte De cachorro Você nomear eles, tá? Que traga Nomeia de level 1 Level 2, tá? Pra você saber Qual que é qual aí E qual a categoria Que ele vai vir, né? Esse aqui A gente já viu Que ele vai vir lá Aquela habilidade lá De morder a horta, né? Entre outras aí Esse aqui Ele vai vir com aquela Da camaradagem São 3, né? Essa que eu lembrei aqui De inicial O que você vai fazer, galera? Você vai precisar Sacrificar aí Digamos a palavra, né? Um desses aqui, tá? Pra você tá mudando A habilidade desse daqui Ou você pode tá mudando Ele também de posição, tá? Vou mostrar aqui pra vocês Aqui como é que funciona, tá? Que traga Você vai fazer A abertura desse cachorro Aqui, ó Você vai modificar ele Modification Beleza? Fiz a modificação Pode ver que a habilidade Que ia vir pra esse cachorro Veio pra esse aqui agora O de level 1, tá? Então de level 1 A habilidade que ia vir pra esse Veio pra essa, tá? E agora eu vou fazer A abertura desse cachorro aqui, ó Olha lá As habilidades Mudaram tudo Já não veio O... O que ia morder A horda de zumbi Tá, galera? Então esse daqui Ele ia vir também Outra habilidade Você pode tá tentando Aqui abrir Abrir já ele Porque ele já mudou, né? Ele já mudou a habilidade, né? Ele já não vai vir A mesma habilidade Ou você pode tá fazendo A abertura de outro cachorro Aqui, tá, galera? Aqui no caso aqui 1 Ó, a gente abriu 1, 2 Vamos ver aqui Vamos abrir esse aqui normal 3 Vai vir a habilidade De chapéuzinhos, né? Ó, pode ver que a habilidade Número 3 Vinha do chapéuzinho Tá? Então em vez Em vez de ter vindo Pra esse daqui, ó Ele veio pra esse Se você não quiser Aí sim, ó Você já viu Aquelas habilidades Do normal Você pode tá sacrificando Você não gostou De nenhuma habilidade Você testou Fez normal aqui Primeiro você faz Aquele teste normal Mudou esse, né? Agora você vai abrindo Esses aqui, ó Todos eles mudaram Tá, galera? Ó, esse aqui continuou Esse veio 1,25 agora Tá tudo mudando aqui Pra a categoria dos cachorros Ó, esse aqui veio Líder 3, tá? Esse aqui veio O cão de caça Líder 4 Vamos ver aqui A Xuxa Que era o Husky O Husky veio agora Cão de caça, tá? Ó, pode ver que ele mudou Babuxa aqui também, ó Ele veio essa categoria aqui Então mudou tudo Tá, galera? Eu vou colar a pasta Mais uma vez aqui Pra vocês E vou mostrar A ordem Aqui abrindo Esses outros cachorros Aqui, tá? Agora eu vou colar Eu vou fechar aqui Vou fazer um corte, tá? Eu tô entrando aqui no mapa É importante que você assista O vídeo até o final, tá? Pois eu vou mostrar Todas as estratégias Aqui também tem como Você só mudar O cachorro de posição, tá? Tô trazendo todas as formas Aqui pra você poder Tá fazendo Este bug aí, tá? Essa é uma dessas formas aí Você poder tá Tipo meio que Sacrification Um cachorro ali Pra você poder tá Trocando as habilidades Teve, tá? Ou só mudando ele de posição Também funciona Deixa eu mostrar aqui Pra vocês aqui Primeiro eu vou mostrar Esse daqui, ó Ó, pode ver que Essa daqui Ela veio aquela Aquela habilidade, né? Do Que morde os zumbis E tudo mais Vamos fazer aquele mesmo procedimento Tá, galera? Eu vou mudar esse aqui, ó Vou abrir esse Habilidade veio pra esse daqui, tá? E agora eu vou abrir Esse outro aqui, ó Às vezes você quer, por exemplo Eu quero esse Esse veio o level 4 Quero mudar só esse aqui Eu quero pegar esse amigo de verdade Aí você vai abrir Outro cachorro, tá? Outro cachorro E olha aí Ele vai mudar aqui As habilidades Tá vendo? A habilidade número 3 Veio pra ele E a outra habilidade Level 4 aqui Vai alterar Também, tá, galera? Esse aí É um dos procedimentos Que dá pra você fazer E agora você abrindo Esse daqui, galera, ó Ó Ele veio a habilidade aqui, tá? E essa daqui De level 3 Vai vir pra esse, ó Pode ver que Esse aqui pegou Líder 5 Esse aqui Líder 4, tá? Quer dizer Cão de caça Líder 4, tá? Então são várias formas Aí pra você poder Tá fazendo Esse procedimento aí Que vai ser super 7 Deixa eu abrir Outro cachorro aqui, ó Pegar esse aqui Meu cão de caça Agora a gente vai abrir Esse aqui Líder 3 Tá, ó Pode ver Mudou esse aqui também Você abre outro cachorro Certo? Então vamos abrir esse aqui, ó Pra ver as habilidades Que veio Agora vê o trabalhador Tá vendo que a gente conseguiu aí Mudar as habilidades Galera, eu tô mostrando pra vocês aí Como é que faz Pra você tá mudando a habilidade Aí você pode tá mudando Cachorro de posição Pode tá colocando lá Você pode escolher um cachorro Que você queira fazer isso Tô mostrando pra vocês aí Como que faz Pra mudar, tá? Agora eu vou mostrar Outro procedimento aqui Deixa eu fechar o jocolar pasta Novamente Já volto com vocês Beleza, galera Voltamos aqui Tinha outra forma Também que a gente Tava utilizando Que era mudar A posição dos cachorros Tá? Por eu tava fazendo esse teste Aqui Ele parou de funcionar Ele não tava funcionando Por exemplo Esse daqui Ele vai vir com a horda De zumbi, né? Então se a gente fizer A alteração dele Deixa eu ver Deixa eu colocar ele pra cá Deixar o cometa ali E vou colocar a xuxa Pra cá Certo? Então Antigamente A gente fazendo a troca Desses cachorros, né? De um lado pro outro Ele fazia Ele também alterava A habilidade, tá? Porém Pode ver A primeira habilidade Ela já tá pré-determinada A vir, tá? Ela já vai vir Qualquer cachorro Aqui que ele te abrir, tá? Deixa eu ver aqui Sei lá Esse daqui Vamos abrir Esse aqui Que ele vai vir De level 3, né? Ó Então Esse de level 3 Pode ver que Essa habilidade aqui Ela ia vir pra esse Ela ia vir pra esse Esse aqui Ele tava aqui, ó Né? Então A primeira habilidade Pode ver que ela já veio aqui Por isso que você tem que ter Bastante cachorros Porque o que acontece Se você, por exemplo Quer pegar esse aqui Esse aqui Ele veio de level 4 Você quer pegar ele Com a moedinha, né? Que esse cachorro Ele dá uma moeda por dia E esse aqui Veu level 4 Você quer pegar Amigo de verdade Você abriu ele Vindo pra ele Vindo pra ele a segunda vez Vai passar pra esse cachorro Aqui Entendeu? Aí você vai Fazer esse procedimento Até vier a habilidade Que você quer Cara, se você Encheu a caixa de cachorro Né, mano? E não viu a habilidade Que você quer Aí você vai ter que Difícil E agora Rapaz Tem uma outra forma Que é essa que eu trouxe Pra vocês Que também não é fácil Mas é uma forma Pra você poder Tá conseguindo O seu cachorro Amigo de verdade Tá? E o que eu vou Tá utilizando Pra pegar nessa conta Aqui, tá galera? Pois essa conta Ela é inicial Beleza? Minha outra conta Principal lá Quando tinha o bug Do amigo de verdade Tem um 7 cachorro Amigo de verdade Um 7 cachorro De, eu acho 5 Não, acho que é 5 ou 6 Desse que dropa a moeda Tá, galera? Mano, então Se você chegou Através desse vídeo Aqui E se assistiu Até agora Considere deixar seu like Se não deixou ainda Pra isso Ajuda demais Tá, galera? Considere também Ver as opções De membro Qualquer dúvida Que tiver Então por aí Link dos grupos Da descrição Um grande abraço Fui